Salve galera, Caso Tornari, hoje com mais um vídeo e no vídeo de hoje, mais um vídeo forte aqui pro canal, hoje fazer um reagindo e manos, hoje eu vou fazer um reagindo aqui no recorde mundial atualmente, de recorde de kills, foi um solo squad, no canal é flash e manos, ele conseguiu fazer 32 kills jogando no celular, solo squad, vamos assistir então, antes de a gente estar indo pro vídeo, deixa o like aqui embaixo, não esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos, principalmente, comente aqui o que vocês acharam, vídeos que eu posso reagir, e conteúdo que eu posso trazer pro canal, que eu tô um pouco sem ideias, então, trajam aí pro canal, então galera, vamos aqui pro vídeo, eu acho que pelo meu celular, então, qualquer coisinha, eu estou olhando pra cá, certo? Então, é isso aí, vamos assistir e bora! O cara já caiu em torres, né? Porque em torres é brabo! Tá escutando o passo, né? Bom do celular que dá pra ver os passos, baú, essas coisas na própria tela. Opa, foi mal, sorry. Good. Ela levou um... Aqui ia ter uma trap aí, tá ligado? Eu morro de trap. Mano, tipo, você pensa, né? Se um cara morre por bobeiro, ou sei lá, se ele cai nessa parte aí sem arma, ele bate um recorde, tá ligado? Mas sei lá, eu gosto de pensar nessas coisas. Boa, caiu. Bateria baixa, meu querido, usa carregador, velho. Vai jogar uma partida assim? Usa carregador. Tá com... Não, deixa eu ver as kills. Ah, tá. Tá com três kills até o momento. Eu vou tirar lá de cima. Ele não fala muito no vídeo, então, não tem muito o que comentar, né? Boa, pegou uma supressor. Cara, ainda bem que essa arma voltou pro jogo, cara. Eu amo muito essa arma, velho. Você não tá ligado. Amo demais. Muito cara envolvido. Ele perdeu uma aqui, ó. Ele perdeu uma aqui, ó. Tá vendo? Se ele não tivesse perdido essa kill, ia ser 33 kills, mano. Ele já tá com 6 kills até o momento. Tá levando mini shield. Ele usa a mesma configuração que eu até o momento, né? Que é 12 SMG e... Ah, é? Eu esqueci o nome, cara. Eu esqueci o nome. Que animal. Boa. O cara joga bem, mano. Mãe gerar sua função, consegue se proteger. Tá tranquilo até o momento. Tática dele também dá dano, viu? Fala tu. Olha isso. A minha tática dá 10 de dano. Jogar no celular é assim complicado, tá ligado? Mas, tipo, é mais fácil pegar aqui no celular, porque a maioria é batata. Então, um cara desse daqui, tipo, consegue fazer esses kills muito easy. Então, não dá muita comparação, tá ligado? Olha. Ele colocou a dele, pô. Tá difícil de editar. Pelo que eu vi uma vez, editar aí, tipo, você não mexe na câmera. Você, tipo, você desenha. Então, tipo, você mesmo que tá passando o dedo ali, tá ligado? É complicado editar aí. É mais fácil em certa parte, mas... Tipo, você ter que, tipo, tirar o dedo de andar pra poder... Ah, vocês entenderam. É complicado. Tá ligado. Opa! É. Dois sete short seguido, filho. Toma aí. O cara nem viu dar um de vez. Tomou. Metade da vida só. Sem shield. Tá com três mini. Roda mini, porque senão... Uma balita aí você cai, meu querido. Uma balita aí você cai. Tá vendo? Olha a dificuldade que é pra editar uma coisinha básica, tá ligado? É bem difícil. Eu já joguei uma vez. No começo, lá na... Quando lançou pro mobile, eu joguei no iPhone do Cine. É uma letra aqui na descrição sempre. E... Tipo, eu joguei lagado, né? Mas... Lagado de internet, eu falo. A gente tava numa pizzaria. Pizzaria? Piscaria. Ah, não sei. Era de peixe. Não lembro. Ficando passado isso daí no comecinho. Joguei. Eu editei um pouco, tipo assim... É porque antigamente ninguém editava, né? Tipo... Quem editava jogava bem, tá ligado? Na season 3, 4. Hoje, se você não edita, você não joga, tá ligado? Ele cortou, já pulou aí perto de Dust. Dust não é... É, Dust, mas é... Como é que é o nome em português, pô? Cratera. Depósito. Era isso. Quase tomou o tiro. Olha, acertou dois tiros. Tá menos 80 que é lá. Errou. De novo, não pode, tipo... Menosprezar o cara, porque ele errou um tiro, tá ligado? Jogar no celular é difícil, cara. É difícil. Às vezes, olha aqui porque tá gravando, tá ligado? Tem que fazer. Tá, já tá com 12 kills. Cara, destrói no joguinho, filho. Tá, organizou. 12 MG AK. Eu também uso isso aí no PS4. Hum, da hora. Eu vou dar um showdown aí. Ele já não tá levando mais mini kills. Já acabou, provavelmente. Logicamente. Ou tem mais aí, não sei. Acho que não tem, não. Ele... Ele optou por levar nova 12. E um shieldão. E também ele deixou... Deixou de levar um item que eu não vi agora. Pra levar asa delta. Boa jogada. Hum... E aí é meio difícil, às vezes, ler no console, né? Às vezes, ler no dedo. Mas é difícil. Já chegou em South Springs. O cara subindo nele aí. Buildou certinho. O cara builda melhor que eu, fala tudo. Editou... Nossa, velho. Que edição da hora. Passou pro lado. Editou. Ai, errou o tiro. Tá. De novo, não pode menosprezar. Mas, né? Jogou muito bonito pra... Ô, Lula. Eu já te assisto, mano. Pra quê? Tá ligado? O cara tá com bateria baixa jogando, velho. Me dá uma agonia isso. Espero que vocês saibam o que é agonia, né? Pelo amor de Deus. Pô. Tá em 2019, saber o que é agonia. Sacanagem. Agonia é tipo... Ah, não sei lá. Não tem outra explicação. É agonia que chama. Não fico confortável. Nem sei do que eu tava falando, mas... Matou? Matou não. Mas deu um dano da hora, matou já. Tá com 15 kills até o momento. Acabou de levar um esquadizão da hora aí. Ou era só um, não vi? Se era só um, só um. Deixou uma trepa atrás ali, hein? Só quem viu, viu. Vai fazer o mesmo esqueminha de novo. Tá gostando de levar Asa Delta. Asa Delta é boa, mas... Sei lá. Bugou o jogo. Asa Delta, quando você usa Jump com Asa Delta no inventário, usa Portal. Tá tudo bugado. Eu não lembro se esse vídeo é muito antigo. Acho que não. No final dele eu vejo. Tem cara ali? Eu não vi. Essa combinação de skin também dele tá bonita. Deu dano? Boa. Não fiz se era só um, só um. Pelo que parece, é só um. Não, são dois. São dois, são dois. São três, aliás. Compensou um tiro, mas não acertou. O cara constrói muito rápido, mano. O cara constrói demais, velho. Cê é doido? O vídeo não é tão antigo, porque naquele constrói já vai o chão e o teto ali, né? Cê viu que já vai duas paredes, dependendo do local que ele colocou. Já vai duas paredes. Isso é atualização nova. Boa. Vou boar aqui, ó. Mas é importante ter roubado, tá ligado? Você tá querendo buscar recorde, filho. Não tem desculpa, não. É usar bazooka. É usar de tudo. Todos os artifícios pra você conseguir pegar recorde. Menos hack, tá ligado? Porque hack não conta, logicamente. Tem 20 vivos ainda e já matou 17. Dá pra ele matar mais, esse pá. O cara roubou aqui. Ah, não. Roubou, não. Que susto. Hum, tiro. Em cima da montanha, tá flodando nele. Fala aí, Samira. O cara do moleque não tá com a vala. Tá dando umas bugadas. Pelo que tu tá falando, né? Tipo, tá meio que reclamando de alguma coisa. Provavelmente tá, sei lá, engasgando o jogo. Tipo, dando uma... Pravando. Levo mais um. Tá com 21 kills. Agora tem 16 vivos. 15 aliás, né? Tirando ele. Caramba, velho. Eu queria jogar assim no celular, mas não dou conta de jogar em celular. Eu jogo Free Fire, mas tipo uma vez na vida, tá ligado? Jogo muito pouco. E quando eu jogo, eu sou bem travado no jogo. Eu tenho noção de jogo, porque eu jogo outros jogos. Pub, Fortnite e tal. Mas... De gameplay eu não dou conta, não. Pulou antes que o avião exploda. Porque eu vi ele tava com a vida bem baixa. Boa. Tá jogando um fino. Já finaliza pra parantear aquela kill, tá ligado? Tá com 22. Mais duas ele bate meu record. Levou mais outro. O cara joga bem, velho. O pior de tudo é que ele joga bem. Boa. Vazou. Cara, vazar em horacinha é tipo essencial, tá ligado? Principalmente porque ele tá sem shield. Rezou muito. Cagou nas carças. Trindou o glovesão pra ele. Top. Já usa a fogueira. Boa. Ó, inteligente. Ele optou por esperar usar a fogueira toda. Pra ele ficar full vida e poder pegar 135 de shield, né? Não é com 75. Provavelmente vai ficar com 73, 72. Ou até mesmo 60. Eu não vi quanto que tava de vida porque aqui eu tô bem longe da telinha do meu celular. Já tirou o shield do cara todo, boa. A mira do cara é boa. Não sei se tem assistência de mira. Provavelmente tem um pouco. Mas dá pra ver que ele tem uma noção de jogo muito alta, mano. Jogou a rocket básica, bateu, matou. Tem mais um vindo. Febeu dano, não sei. Ou matou, não sei. Matou, matou, matou. Já que eu construí eu achei que tinha mais um vindo. É, tem mais um vindo. Definitivamente. Nossa, véi, que jogada. Fez a box muito rápida. Mano, o cara constrói igual eu, só que no celular. Tá, tá. É por isso que eu disse. Celular, você viu, ele tem um batata ali em nível hard, né? Você viu. Então não tem muito como você optar, né? E normalmente no celular, muita gente que joga em celular também. Quem tem condições pra comprar um celular que rode fortnite tem condição pra comprar skin, então. Tá ligado? Falta só 5, 4 aliás. Eu não faço a conta, velho. Eu tenho que começar a fazer. Vou voltar de jump de novo, provavelmente. Yep, tá com 2 jump, que boa. Good. Deu aquela olhada, depois pulou no jump de novo. Será que tem cara em cima dessa base? Você tá subindo, provavelmente tem. Ou ele só vai curiosidade. Tinha. Ele vai quebrar lá. Olha que inteligente, mano. Boa. Não ia pensar nisso. Eu ia arruxar ali, tomar uma da torreta do cara e morrer. Levou. Ele mais um trio. Ou uma duplinha só. Ele vai levar os 3. Ele vai levar os 3, logicamente. Tem mais um aí. Tá, o restante tá aí. Hum, bazuqueiro. Mano, se eu sou esse cara e morro aí, eu juro que eu paro de jogar o jogo, mano. Ai, quase. Deu dano em todo mundo, matou um. Boa. Deu dano em outro, beleza. Os 2 tá meado. Não assisto você, então. Dá ali. Hum, tava recarregando. Boa. Ó, ele tá tremendo, velho. Dá pra ver que na câmera dele que tá tremendo, velho. Cuide, mano. Jogou o fino do fino, mano. Mano, o cara joga muito bem. Muito, muito, muito bem. Pra quem joga no console, velho. Console é impossível. Console não, desculpa. Mobile. Mobile é muito, muito, muito difícil. Se você joga no mobile, cara, você tem meus parabéns, tá ligado? Porque a jogabilidade do mobile é muito, muito difícil. Comparado a Playstation, Xbox. Principalmente comparado a PC, tá ligado? Eu fico de cara. Eu literalmente fico de cara. Mano, esse cara joga demais, velho. Parabéns aí a Flash, se não me engano, no canal dele. Vou começar a acompanhar alguns vídeos dele. Porque, mano, o cara joga demais. Eu curti muito o estilo de jogo dele. É bem sério, bem calado. É mais focado em recorde. Provavelmente é só nesse vídeo. Não sei se o estilo do canal dele é assim. E, galera, se vocês fizerem mais vídeos reagindo, Comenta aqui embaixo que eu faço, mano. Eu tô pensando em muito, muito conteúdo divertido. Eu tô pensando em trazer reagens de outros youtubers, principalmente BR. Eu quero trazer aí highlights de BR, highlights de gringo. Vamos ver. A série de analisando, provavelmente eu vou terminar. Analisar inscritos. Analisar. Eu não consigo analisar uma pessoa. Eu consigo narrar só o que ela fala. Então, se eu reagir, dá o mesmo, tá ligado? Eu vou começar, ou pelo menos mudar o nome pra reagindo. E vamos ver. Comente, youtubers, o que vocês querem. Perguntem pra eles se eu posso gravar. Eu vou perguntar também, mas perguntem, tá ligado? E quando eu postar, mandem pra ele. Pra ele ver eu reagindo. Isso vai ser muito bom, tá ligado? Esse youtuber que não precisa de fazer isso, tá pequeno. É gringo. Normalmente gringo no VBR. Mas é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Deixe seu like embaixo. Não se esquece de se inscrever, cara. Zé, clica aí no like, cara. Deixa o like aí, por favor. Porque se você não deixa o like, você não recebe as notificações dos próximos vídeos. Então, deixa o seu like aqui. Também não esquece de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho pra receber todas as notificações aqui do canal. E eu vou começar a postar vídeo todo dia. Eu vou tentar, pelo menos. Tentar. Mas acompanha a nossa jornada aí de um vídeo por dia, pelo menos. E é isso, galera. Muito obrigado. Valeu, falou. E até mais. Tchau.